Quebra o tempo e eu volto Pro momento Começou Se você não sabe quem sou Preco, preco Ou suas linhas que eu morar Se você com o olho Me ensina só o tempo Preciso mesmo o momento É que eu preciso do errado Que não aceito nada Então preciso voltar Na hora exata O futuro Tá prestes a melhorar Eu acredito que são Piltover vai superar Como é o nosso lugar Não caso mais claro do mundo Mas você deixa o erro único Sejam bem-vindos, Azão Nós fazemos o futuro Mas eu abri o gol É riqueza e grandiosidade Aqui embaixo Só um pouco Engenho a cidade E os pais envelhecendo Tão rapidamente Por se matar De trabalhar Pra essa gente Seis, seis, garei Me dá um futuro melhor Mas como é o meu campo E aqui eu vou mostrar Então saca só Qual é o futuro É o futuro que a gente faz Cada rabo e suram O bruto vermelho Acabaram na sua risada Onde aprendem o que ser É virando um ferro velho O coro eu achei Joias que brilhavam para mim Juntas a melódia Não tinha fim Seis, hashtag, parei Muda esse mundo Vem na minha frente Agora aqui meu olho brilha Piltover faz o que Faz porque tem esses ristais Faz nesses ristais Na mão de um zonita Quebra o tempo E eu volto lá Pro momento Começou Se você não sabe quem sou Reco, reco Ouço as leias temporais Esse é coelho Estira só o tempo Ah, ah Põe-me do mesmo momento Ah, ah É que eu Tenho sido errado Que não vai ser nada Então Preciso voltar Pra roda exatar Os cristais são meus Não devo nada pra eles Estou sendo Estou a esperar Se quer pôr um seguro Com essas joias aqui Eu posso fazer de tudo Acontece uma explosão Logo, deram de todo mundo Passado, presente, futuro Que são só Diversas realidades Eco ao redor Nascer Crendo mais Meu amigo Morrer Não deixa não Afinal, tenho tempo Eu sei ter energia no corpo Tempo, estilhação Cada passo é feito O mundo voltará Todo mundo quer mais tempo Eu só preciso de um seguro Eu vou voltar E voltar Até salvar todo mundo Então Gira o tempo Que o tempo Quebrou É vivendo E vivendo Todos os momentos E zoem Um rapaz Que o tempo Estilhação Para conquerem Um futuro Deixe Volte a exigir Não me juntarei a eles Essa experiência é minha Muito menos esse cara Zão é a minha cidade Não quero ir pra Piltover Mas não falo pra família Que suas magoaria Mas o brilho nos olhos traz a verdade Então volto meu tempo Pra reviver esse momento Sem alterar nada Só quero continuar vendo Sente o sentimento Então que nada mudou E ação é quanto tempo cê tem E se como você usa O que é o bravo O que é voinho O que é o mundo O que é o começo Temos um sabe que sou Que que é o fato Ou seja O que é o mundo Óh Eu me disse Que a sua vida Ah-ah Bebendo Eu me ensumo O meu É que eu Eu me ensino Errado Que não vai ser De nada Então Deixe-me voltar A hora Exatar Tchau, tchau.